Fala galera, aqui é o Breno Aires e a galera da Move Mix tá vindo aí com a coreografia da minha nova música, hein? Que vida é essa? E é sempre assim que acontece, a gente briga e você nunca me esquece E o pior que sabe onde me encontrar, eu tô na rua 5 sentado no bar Que vida é essa? Assim não consigo aguentar A gente vive na rotina, é só casa, briga e bar Já tô de saco cheio dessa situação Tô saindo da sua vida, não quero te ouvir mais não Pra que fingir que a gente ainda vai dar certo? Pra que tentar um caso que sempre é incerto? Já sei o que fazer, já sei pra onde vou Olha eu de novo no boteco chorando de amor Que é sempre assim que acontece A gente briga e você nunca me esquece E o pior que sabe onde me encontrar, eu tô na rua 5 sentado no bar Por mais que a gente vá de volta, passa a minha hora e você me traz de volta É só te olhar que não consigo falar não, eu saio do boteco direto pro seu colchão Que vida é essa? Assim não consigo aguentar A gente vive na rotina, é só casa, briga e bar Já tô de saco cheio dessa situação Tô saindo da sua vida, não quero te ouvir mais não Pra que fingir que a gente ainda vai dar certo? Pra que tentar um caso que sempre é incerto? Já sei o que fazer, já sei pra onde vou Olha eu de novo no boteco chorando de amor Que é sempre assim que acontece A gente briga e você nunca me esquece E o pior que sabe onde me encontrar, eu tô na rua 5 sentado no bar Por mais que a gente vá de volta, passa a minha hora e você me traz de volta É só te olhar que não consigo falar não, eu saio do boteco direto pro seu colchão E é sempre assim que acontece A gente briga e você nunca me esquece E o pior que sabe onde me encontrar, eu tô na rua 5 sentado no bar Por mais que a gente vá de volta, passa a minha hora e você me traz de volta É só te olhar que não consigo falar não, eu saio do boteco direto pro seu colchão Cachipa!